Aí vem os símbolos do Politeísmo. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre Urim Tumim e sobre a serpente, tá? Olha só as coisas que ainda continuaram dentro do Politeísmo. Vem esses símbolos pagãos introduzidos. Urim Tumim, a serpente de bronze, os querubins, e foram evidentemente vistos pelos israelitas como possuindo o mesmo poder mágico. Urim era uma placa peitoral usada sobre o coração por todos os sacerdotes juízes egipcios. Então, os Urim Tumim, segundo aqui o estudioso, vem pelos sacerdotes egípcios que eram Politeístas, tá? Representava a luz e vida. Foi encontrado em volta do pescoço de um sacerdote egípcio. Tá aqui a bibliografia, tá? E a serpente no Egito. No Egito a serpente era o símbolo da vida e da saúde. Há um conflito com a ação de Moisés em fazer a serpente de bronze. Lembra? Lembra, né? Comandada a não fazer qualquer imagem de escultura. Ou seja, aí Deus chega, ó. Não, Moisés, não fará nenhuma imagem de escultura. Pá, lá em êxodo 24. Não vai fazer, certo? É. Não vai fazer, depois ele tá fazendo o que é a serpente. Aí Deus manda fazer. Bom, mas tudo bem. Ele, em outro período, subsequente, é ordenado a fazer uma serpente de bronze sobre a qual os israelitas estavam morrendo. Então, chega lá em números 21, 8, 9. Moisés faz a serpente. Faz a imagem lá pro povo ser curado. Isso é o quê? Monoteísmo? Não. É politeísmo. Então, tá certo, senhor? Então, está aí o vídeo aí sobre politeísmo. Então, depois eu vou fazer o vídeo acerca de Urim, de tantas outras coisas que eu falei aqui. Então, só pra deixar aí pros senhores estudarem. Existe uma grande probabilidade que o povo ainda continuou no politeísmo. Não eram monoteísmo. Tá certo? Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de curtir. E não esqueçam de deixar o vídeo, a propaganda, os vídeos passarem por completo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho